Abertura Como a primavera Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Poder andar Poder correr Ver todo dia O sol nascer Eu quero ver Eu quero ser Ser desse mundo O que eu daria Pela mais O horizonte me pede pra ir Tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem Pra mim de verdade Com o vento eu vou Se eu for Não sei ao certo Quão longe eu vou O dia acabou E a noite começa Sem a praça Eu quero ouvir Vamos nessa Onde se for Sim Muitas princesas e crianças Todas juntas No palco do teatro O MC Só aqui No clubinho das princesas Deixa eu precisar E aí E aí E aí E aí Ai, me!